A lista de dietas mais eficientes reúne vários hábitos equilibrados, que diversos especialistas aprovam. Mas muita gente ainda prefere apostar em receitas mais radicais, em busca de resultados mais rápidos. Por exemplo, que tal passar cinco dias à base apenas de líquidos? É brabo, e arroz, feijão, nada? Nada de arroz, feijão. Quer me matar? É. Eu não consigo, eu fico um dia sem comer arroz e feijão, o meu corpo pede. É assim que funciona a dieta Reset. Como o próprio termo em inglês DIRS, ela promete reiniciar o organismo por completo. A dieta dura 15 dias e é dividida em três estágios. Na primeira etapa de cinco dias, o paciente toma três vitaminas. Uma vitamina da cor branca, que é a base de iogurte, leite e derivados. Uma vitamina da cor verde, que é a base de folhas e verduras. E uma vitamina vermelha, a base de frutas. Então, nesses primeiros cinco dias, ele faz basicamente essas três refeições. Pode-se colocar um alimento sólido com bem baixa caloria, né? Se a pessoa não aguentar. Eu acho que ali não tem tudo o que a gente precisa no nosso dia a dia. Uma dieta só de líquidos não é nutritiva. Mito ou verdade? Mito. Você encontra uma grande quantidade desses nutrientes. Cálcio, magnésio dos lácteos. Você encontra muitos antioxidantes nas berries. Então, a gama de nutrientes é bem variada. Mesmo não parecendo por ser uma dieta que no começo você coloca só em vitaminas e um pouco menos de alimento sólido. Na segunda etapa, uma das refeições líquidas é substituída por frutas, cereais e fibras. Na última parte da dieta, mais uma vitamina dá lugar a uma refeição sólida. Ela não é indicada para se fazer uma dieta a longo prazo, até porque tem uma restrição alimentar nesse começo. Outra dieta que nunca sai de moda é a dos shakes. A perda de peso é rápida. Porque você troca a quantidade das calorias de uma refeição média em torno de 600 ou 500 calorias por um shake que vai ter uma quantidade de calorias entre 150 a 200 calorias. Mas nem todos shakes têm a quantidade de nutrientes necessária para manter o corpo saudável. Não existe comprovação científica que mostre a eficácia desse tipo de dieta a médio e longo prazo. E o que você diria de uma dieta exclusiva para os homens? A ABS foi criada pensando em corpos malhados. Tanto que os resultados estão diretamente ligados à prática de muita atividade física. Aquele paciente que vai comer uma quantidade de carne, que pode ser carne vermelha ou mesmo frango, ou as combinações proteicas, como por exemplo, nozes, aveia. Mas é importante prestar atenção nas quantidades ingeridas. Uma dieta que tem uma carga de proteína muito grande, ela pode fazer uma certa sobrecarga, principalmente nos rins. Então, é uma dieta que o paciente tem que tomar um pouco de cuidado e tem que ter o acompanhamento médico e nutricional junto. E ainda tem a HMR, em inglês é a sigla para Recursos de Gerenciamento de Saúde. A dieta é distribuída em seis refeições diárias. A base dela é a troca de refeições comuns por barrinhas de cereal e proteínas, além de frutas à vontade. Mais uma vez, é preciso ficar atento para manter a variedade de nutrientes do cardápio. Segunda sábado dá. O domingo tira o domingo para comer arroz e feijão, né?